Mamãe, Princesa Melo de Frozen e filhinha, Princesa Torreana de Frozen. O que está achando? Está linda. Hoje está de princesa da Disney. Duas princesas. Manda beijo. Manda para ali. Beijo. Oi, Ana. Dezesseis meses. Não chora aqui. Olha o neném. Olha. Lá, filha. Olha o neném. Olha o chocolate. Olha o folhinho. Tudo dá graças. Nene, neném. Nene, neném. Nene, neném. Nene, neném. Tchau.